Fala Gerson! Alô galera Tricolor, eu sou o Gerson, estamos torcendo juntos pelo Tricolor, campeoníssimo O Arribelino, já na zona de tiro, ajeita a patada, tome, guiquiou no buraco, vai Kleber, atenção, passou para o lequeiro, gol contra Gol do Luminense, me pareceu o gol contra de Gerd Miller Gol contra do artilheiro da Copa, Gerd Miller Saiu o vigor, um tiro forte pelo esporte, eu sou o Gerd Miller Vence o Fluminense, com o verde da esperança, quem me espera sempre alcança Clube que orgulhe o Brasil, recumbente de glórias e vitórias, mil Sou Tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão Sou Tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão Fascina pela sua, eu disse pelo Fluminense, me domina Tenho amor ao Tricolor, eu tenho amor ao Tricolor Sou Tricolor, sou Tricolor, sou Tricolor de coração Venço o Fluminense, com o acordo encarnado, com o amor e com o vigor Faz a torcida querida vibrar de emoção, tricampeão Sou Tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina Eu tenho amor ao Tricolor Salve, querido pavião, das três cores que traduzem tradição A paz, a esperança e o vigor, o lume forte, vem o esporte Eu sou o Tricolor Vence o Fluminense, com o amor e fim da unia O tranto é paz e harmonia Brilha ao sol da manhã, a luz do refletor Salve o Tricolor